Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vinge, é aí que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, safada, cachorra, hoje tu se contagia Fale que sona com a buceta, na ponta, 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 Na onda da maconha ela pressiona a buceta Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vai Pressiona a buceta Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vai Quando a buceta é limpinha ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vija é aí que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar Dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra Hoje tu se contagia Flexiona a buceta Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Na ponta da fica Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta da fica Flexionando na buceta Na ponta da fica Na onda da maconha ela pressiona Na onda da maconha ela pressiona a buceta Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vai Vai aquecendo, vai aquecendo, vai Vai aquecendo, vai Vai aquecendo, vai